Você não conhece o Otávio. Aposto o quanto quiser que o Otávio não vai deixar os milhões da Simone. Ele não se importa com o dinheiro. Tem uma coisa que está muito acima disso pra nós dois. O que é? Nem eu mesma tenho como explicar. Nem eu mesma. Porque eu não sei. Mas é uma coisa muito forte e poderosa. Mas sabe de uma coisa? Não se preocupe, José Antônio. E muito obrigada pelo seu favor. Eu vou lá saber alguma coisa da Simone. Dá, legal. Água. Água, por favor. Agora já chega. Mais tarde, a senhora toma mais um pouquinho. Onde estou? Quem é você? Sou sua enfermeira. E tente ficar bem quietinha. Estou ferida. Está, mas não foi nada grave. Otávio. Otávio. Ele não está, senhora. Mas não deve demorar. Por favor, é aqui que está internada a senhora Simone Narváez? Um momento. Sim? Está no quarto número nove. Aqui à direita. Não, não, não. Eu não vou entrar lá, não. Eu só quero saber como ela está. Espera aí um minuto. Muito bem. Já fizeram a cesárea. Só que o menino está na incubadora porque nasceu antes do tempo. Mas vai se recuperar. Obrigada. Obrigada. Maricruz? Por que está aqui? Temos que procurar não nos vermos e nem podemos nos encontrar. O que quer dizer com isso? Que quando souber que eu estou num lugar, tem que procurar se afastar dali. E o mesmo tem que acontecer comigo. Nossas vidas se separaram, Maricruz. E mesmo estando perto, não podemos nos ver nem nos falar. Eu te peço. Para mim vai ser muito difícil. Otávio, eu... Não, achei que chegasse a tanto. Como é possível que ela esteja aqui? Ofélia. É você, Ofélia. Sim, senhora. É melhor não falar. Ela ainda não está percebendo bem as coisas. Sim. Eu vou ver o doutor Guerra para ele me dar instruções. Fique com ela, mas não deixe ela ficar muito agitada, por favor. Tá, não se preocupe, enfermeira. O que houve, senhora? O que houve? O que houve? Não pode se levantar. Tem que ficar bem com a minha. Por favor, Ofélia. Não, é verdade. É sério. Fica tranquila. Estou aqui do seu lado. Tudo já passou. Está tudo bem. Tudo passou. Sim, senhora. O menino está bem. Já nasceu. O que é, Miguel? O que tem de estranho duas pessoas que moram num lugar tão pequeno e perto se encontrem? Não se sente satisfeita com todo o mal que tem feito. Miguel, Miguel. É sua culpa. A Simone sofreu um acidente e o menino nasceu antes do tempo. Miguel, chega. Não provoque a Maricruz. Sim. Já sei que eu não devo me meter no que não me importa. Mas o que você quer? Isso já ultrapassa o tolerável. Olha, para a sua informação, eu não vim até aqui por coincidência. Eu vim para saber da Simone e para ver o Otávio. Meu filho. Meu filho está vivo. Sim. E vai se recuperar. Ai, vai se recuperar. Ai, vai se recuperar. Otávio. Se acalma. Fique tranquila. Seu marido não está. Mas se quiser, eu vou buscá-lo rápido. Otávio. Percebeu, Miguel? A Maricruz tem interesse em me ver, assim como eu e ela. Essa mulher é capaz de qualquer coisa. Menos de amar alguém, nem sequer você. Está legal, Miguel. Por favor. Eu peço. Me deixa sozinho com ela. Sim. Tem razão. É melhor eu sair daqui. Tudo sempre conspira contra a gente. Você quer que eu vá? Maricruz, eu prometi a mim mesmo. Não voltar a te ver. Mas eu quero que saiba que para mim significa um grande sacrifício. Porque não vivo sem você. As oito serviremos um chá e as nove daremos um suco, se não tiver enjoo. Ela já voltou a ser e vai querer ver o filho. Não vai poder até que se levante. O bebê está na encubadora e a senhora não pode deixar o quarto até que esteja completamente restabelecido. Com licença. Claro. O bebê está na encubadora. E aí